O perdão é um dom divino e antes que Davi perdoasse Saúl, foi Deus que o perdoou primeiro. Isso é o que o capítulo 24 do livro de Samuel apresenta. Um rei que procura, mas é encontrado. Um fugitivo que encontra sem procurar. O profeta Samuel registra como Davi teve a oportunidade de matar Saúl na caverna de Engede e não o fez. Mas o confrontou e o convidou a reconhecer que não havia nenhuma má intenção, traição, nem pecado de sua parte contra o reinado, nem contra o rei. Engede era um lindo oásis às margens do Mar Morto, na foz do Wadi el Kep, um canão íngreme e tortuoso que começa a 12 quilômetros no deserto de pedra calcária de Engede, com uma altura de quase 700 metros, descendo 762 metros até chegar ao Mar Morto, que se encontra a quase 400 metros abaixo do nível do mar. Os penhascos do deserto escarpado, de 600 metros de altura, chegam até 2,4 quilômetros do mar, formando um penhasco formidável ao oeste do povado. Acima do Wadi, a centenas de metros acima da base do rochedo, a linda nascente de águas termais de Engede flui por baixo de um grande penhasco, com uma temperatura que pode chegar a 28 graus centígrados. Nas encostas do Wadi existem muitas cavernas, tanto naturais quanto artificiais. Atualmente, esse lugar é conhecido com o mesmo nome de Engede. Depois que Saúl voltou da perseguição aos filisteus, aqueles que haviam invadido quando Saúl estava perseguindo Davi no deserto de Maom, no capítulo 23, foi lhe dito que Davi havia ido para o deserto de Engede. Então, Saúl reuniu três mil homens e saiu em busca daquele que mais tarde se tornou rei. Em meio a essa busca desesperada, entrou numa caverna para se aliviar. Saúl não pensou, ou nem sequer imaginou, que Davi poderia estar escondido naquele lugar com seus homens. Nem Davi pensou que teria a oportunidade de matar quem queria matá-lo. Os homens de Davi, ao verem que Saúl havia entrado na caverna, pensaram e disseram a seu chefe que Jeová havia entregue seu inimigo em suas mãos para fazer com ele o que quisesse. Davi se levantou, diz o relato. Mas, em vez de matá-lo, cortou um pedaço da orla do manto que Saúl vestia. Em seguida, Davi ficou inquieto com o que havia feito e diz a seus homens que Jeová, antes de entregar Saúl em suas mãos, já o tinha em suas mãos, pois Saúl era ungido de Jeová. Davi finalmente roga a Deus para livrá-lo de fazer tal coisa. Então, Saúl sai da caverna para seguir seu caminho, e pouco depois sai Davi, que grita, ó rei meu senhor. Saúl então se volta e Davi se prostra em sinal de reverência. Pergunta-lhe então por que ele dá ouvidos a pessoas que dizem que ele, Davi, lhe deseja o mal. Se este fosse o caso, ele não teria apenas cortado a borda do seu manto, mas seria lhe tirado a vida. Ele não procurava nem planejava nada mal contra ele. Além disso, lhe disse que, por ser um ungido de Jeová, lhe era impossível levantar a mão contra ele, e que Jeová mesmo julgaria a causa de ambos. O mais difícil do perdão não é recebê-lo, mas oferecê-lo. E antes que Deus entregasse Saúl nas mãos de Davi, Davi recebeu o perdão em suas mãos. Davi sabia que antes que Saúl caísse em suas mãos, Saúl já havia caído nas mãos de Deus. Portanto, ele se encarregaria de julgar a sua causa corretamente. E é exatamente esse perdão oferecido e entregue que fez Saúl retribuir a Davi. Davi sabia que não poderia ser derrotado pelo mal, mas precisava vencer o mal com o bem. Você precisa perdoar alguém? Peça a graça de Deus. É somente assim que poderemos oferecer o perdão a alguém. Um ótimo dia para você!